Hoje eu e meus amigos apostamos que quem chegar em São Paulo primeiro, ganha! Eu estou indo de carro, o Renaldinho está indo de avião e o Biel está indo a pé. Quem você acha que vai ganhar esse desafio? Tamo junto! Bom galera, já tô um tempo aqui já. Ó, se liga como que tá, o tempo tá bom. Como eu saí muito cedo de casa, eu vou chegar lá ainda. Vai tá no início da tarde ainda. Vamos calcular o tempo para chegar lá. É o quê? Cinco dias a pé! Mas eu gasto é duas horas, no máximo. Simbora! Gente, como vocês podem ver, eu já tô no aeroporto, meu bilhete tá aqui. E mano, eu vou bem de boa porque eu vou de avião, né mano? Eu vou chegar lá muito rápido, vai ser num piscar de olhos e eu vou estar em São Paulo. Eu só não quero pegar nenhum trânsito no caminho, eu já tô algumas horas já. Desliga aí, falta seis horas praticamente, né? São cinco horas e cinquenta e poucos minutos. Então vamos começar essa jornada. Não é mesmo, trouxinho? Vai dar tempo, eu sei que eu vou conseguir. Vambora! Pra onde que é o norte aqui? Pra onde que é São Paulo? É norte ou sul? Eu só sei que eu vou ir para onde meu coração mandar. Pra lá. Ai galera, sério mesmo. Tá tão tranquilo. Na moral, eu tô até com fome. Tô achando que eu vou passar ali na frente pra comprar um pão de queijo, alguma coisa pra comer. Eles com certeza devem estar muito desesperados. Entendeu? Muito. Porque eles sabem que eu vou chegar primeiro, velho. Tá? Galera, tô parando um pedagiozinho aqui. Deve ter vários pedágios até chegar lá em São Paulo, entendeu? Bom, eu vou aproveitar que eu tô com o tempo e vou comer uma coisinha. Vou pegar uma água, deixa eu ver. Uh, tem umas coisinhas gostosas aqui. Os donuts, os pães de queijo. Tá me dando uma vontade de fazer xixi mal o posto ali. Eu não quero parar porque senão eu vou acabar perdendo, entendeu? Eu tenho que ganhar tempo, eu não posso parar. Não sei o quanto é, pô. Talvez eu pegue até os ripôs de queijo, galera. Esse desafio tá muito fácil. Meu Deus do céu, você não sabe que eu ia cortar isso, não. A única chance de eu perder esse desafio era se eu perder o voo. Mas olha aqui, o avião tá bem aqui, galera. O avião tá bem aqui. Ai, ai. Vamos então entrar que eu acho que eu vou dar uma cochilada. O bom é que fazer xixi, a vontade de fazer xixi, fazer eu querer ir pra chegar mais rápido. Mas eu não quero correr além do que eu posso, entendeu? Menino, eu devo estar muito mais adiantado que eles. Tadinhos. Galera, já tô aqui no avião. E bom, o voo daqui pra São Paulo é rapidinho, aos 50 minutinhos. Mas é o suficiente pra dar uma deitada. Então, ai, eu venho quinar aqui o banco. Eu não vou parar. Eu não tô com vontade de ir no banheiro. Eu não tô quase mexendo nas calças. E em 50 minutinhos eu tô em São Paulo. É impossível eu perder esse desafio. Não dá. Já tô vendo o avião. Não dá. Não dá. Não dá, não. Não. Eu preciso. Não. Não vou parar. Eu sabia. Já foi uma hora andando. E eu já cheguei na praia. São Paulo tem praia, né? Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Vai texar. Eu sei lá. Eu não vou chegar lá! Eu não vou chegar lá! Olha lá, galera! Se liga! Tamo chegando! São Paulo ali, ó! Logo lá, cheio de prédio! Já dá pra ver São Paulo, velho! Eu não vou chegar lá! Ai, galera! Olha só onde eu estou! Acabei de pousar, família! Estou em São Paulo e, assim, eu acho que eu venci o desafio. Com certeza, ninguém chegou primeiro do que eu. Galera! Eu já estou aqui dentro da Paulista! Entendeu? Vocês têm noção? Consegui! E provavelmente eu fui o primeiro a chegar e eu tenho que ver com os meninos. Olha aqui! Olha aí! Olha aí! A Paulista! O que importa é a determinação do homem. É errado, menino, isso tá acabando, né? Ah não, eu dei a volta no carteirão, cara! Salve o amor de Deus! Vou até mandar uma mensagem com os meninos. Agradecemos a escolha de todos. Permaneçam ainda sentados com os cintos afivelados. Bem-vindos a Porto Alegre. 11 horas, horário local. Porto Alegre? A partir de agora você já pode fazer ligações... Não, 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 não. Opa, não. Por que eu tô fazendo com a Alegre, mano? Não, não. Eu não tô em São Paulo. Chegamos, véi. 7 horinhas de carro. Foi rápido, foi tranquilo. E eu tenho certeza que foi mais rápido. Por quê? Primeiro, pra arranjar um voo. O Biel, com certeza, né? Vou até ligar aqui pra ver aqui. Vamos ligar aqui pra ver. Vamos ligar aqui, né? Alô, Biel! Você tá onde ainda, meu filho? Eu já cheguei aqui em São Paulo só pra avisar, entendeu? O quê? Você já chegou em São Paulo? Mas eu tô aqui na Brinque Porto ainda. Pô, eu dei mó volta aqui. Eu fiquei cinco horas aqui, andando, andando, andando. Você tá na mesma rua ainda, Biel? E o pior, eu tirei a chave da casa. É, gente. Deixa. Já sei que do Biel eu ganhei. Moça, aqui é Porto Alegre que a gente tá? Não é São Paulo? As localidades, as informações estarão... Eu não tô acreditando. Eu peguei o voo errado, gente. Pera, deixa eu ligar pro pai. Não, não. Ô, meu amigo. Tudo bom? Alô, alô, alô. Fain, mano, me ajuda. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu peguei o voo errado. Eu vim parar em Porto Alegre, mano. Porto Alegre. Porto Alegre, Reinaldo? Você nem chegou a conferir. Você pegou o primeiro voo que tava? Ah, mano, que raiva, velho. Ah, eu não vou pegar o voo então direto pra BH. Ah, velho, não acredito, mano. É, galera. Realmente eu fui o primeiro a chegar. Um nem saiu da rua, o outro foi parar em outra cidade. Ah, velho, é isso, né? É cinco horas pra você chegar? Sete. Ô, sete? Tchau, tchau, tchau.